Agradecer mais uma vez o convite do Teatro Popular de Leos, para que a Secretaria de Cultura se fizesse presente nessa noite de hoje. Agradecer também a presença aqui dos nossos companheiros lá da Secretaria, a Geni, Raimundo, Jamile, nossa diretora de fomento, Felipe, administradora da Casa de Cultura Jorge Amado, dizer para vocês que realmente espaços como esses, acho que precisam acontecer com mais frequência na cidade de Leos, acho que a gente precisa conversar mais, precisa dialogar mais, para que a gente possa realmente avançar. Eu acho que esse improviso, a gente, é um espaço que realmente propicia a gente estar fazendo essas discussões. E aí eu lembro que esses improvisos, eles já acontecem já há algum tempo, desde a Casa dos Artistas, e eu venho acompanhando isso desde quando a gente se discutia a criação da Lei Pedro Matos, desde a Lei Pedro Matos, e a gente discutia exatamente essa questão dessas políticas e da criação, e a modificação, principalmente, do Conselho Municipal de Cultura, que tinha uma formação parecida com a que o Leto colocou aqui, mas que, graças à intervenção da sociedade civil, a gente conseguiu mudar esse formato do Conselho Municipal de Cultura. Quero realmente, assim, me desculpar com alguns companheiros, se por acaso não entendeu algumas colocações minhas, mas eu faço isso e faço sem nenhum problema, e faço realmente de coração aberto, porque eu sei que isso também ajuda, mesmo as pessoas muitas vezes não gostando, e muitas vezes também eu não gostando do que as pessoas muitas vezes falam, mas eu acho que isso é importante, a gente não estamos aqui para concordar com tudo e aceitar tudo. Eu acho que essa coisa do concordar ou discordar, eu acho que isso é que faz a gente ser cidadãos mais bem preparados para enfrentar essas demandas. Ok? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Em nome de Jorge, nosso secretário, que esteve aqui na semana passada, eu agradeço o convite feito à Secult, para participar desses dois momentos. Saio muito tranquilo de Salvador para essa semana, porque eu deixo me substituindo o Romualdo Lisboa, que vocês sabem, aqui do teatro, que é o nosso diretor de espaços culturais, que é quem me substitui nas minhas ausências na superintendência, então eu digo, ó, você fica por aqui cuidando dessas demandas mais emergenciais. e já soltou o dinheiro todo, é esse o problema. Mas eu quero agradecer e, como consideração final, é só dizer que estamos no caminho. Eu sinto muito que estamos no caminho. Sabe, é um caminho que não precisa correr tão rápido, senão o cã se cai. É para correr o suficiente para que a gente tire um tempo atrasado, mas não o suficiente para se desequilibrar e cair pelo caminho. Pensar política pública de cultura nesse país só foi possível a partir de 2003. Então, se a gente for pensar, a gente tem quantos anos pensando na política pública de cultura? Pouco mais de 10... Conta aí para mim. 12 anos. E só um exemplo de uma política bem sucedida, como a política de saúde, ela demora quase 20 anos para começar a fazer repasse fundo a fundo. A política de educação passa quase 16 anos para começar, desde as primeiras discussões, para começar o FUNDEF a fazer repasse fundo a fundo. Então, só para acalmar um pouco o espírito da gente, dizer que há um caminho que está sendo construído, e esse caminho tem a mão de todos nós. Esse caminho tem os erros e o acerto de todos nós, do poder público ou da sociedade civil. Então, essa aventura pedagógica faz parte do nosso trabalho. Então, que tudo isso sirva para que a gente construa um país melhor para esse momento e para os próximos momentos. A Seculti se encontra inteiramente à disposição de um debate sincero sobre as nossas limitações, nossos desafios, nossos problemas, porque muito melhor para a gente entender que o principal desafio é manter um diálogo muito sincero. Então, o nosso diálogo, se não for chutando a canela, se não for xingando pai e mãe, e se não for falando pornografia em lugares abertos, porque pornografia pode ser até permitida em outros lugares, a gente topa a conversa. Mas se vier para a confusão, a gente não topa, a gente sai de finil, pega o nosso banco e sai. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, Tânia, Teatro Popular, Uma Vida Longuíssima a todo o trabalho de vocês. Eu encerraria com um pedacinho de uma música que, com certeza, vocês cantam mais do que eu. Não sou boa cantora, Letra. Mas, diante das falas aqui, as perguntas na plenária, a intervenção, as angústias, Aí, então, é simune mesmo. Desesperar jamais Aprendemos muito nesses anos E, afinal de contas, não tem cabimento Entregar o jogo no primeiro tempo Então, é isso aí. Desesperar jamais A gente tem que continuar tendo esperança Agora, participando Porque, sem participação A gente não vai vencer Essa luta E a gente não pode Entregar o jogo no primeiro tempo Tem muita gente querendo Que a gente entregue o jogo Mas nós não vamos entregar Esses meninos Que estão aqui Faltar as meninas Não vão entregar E no bairro, Nossa Senhora das Vitórias Não só tem prostituta Não só tem traficante Tem no país inteiro No mundo inteiro A crise não é só no Brasil A crise é no mundo inteiro Virou moda se falar de crise Mas, se a gente se juntar Com certeza A gente é mais forte Porque queimão e calado É sapo Debaixo do pé do bui E, bravo! Bom, só se me permite Se não, se eu voltar Para a Secúcia Convidá-los Para o dia 24 No Centro de Cultura Adonias Filho Em Itabuna Nós vamos discutir Com a Câmara Temática de Cultura A criação do Colegiado De Gestão Participativa E vai discutir A participação social Nas políticas de cultura da Bahia Então, é durante o dia inteiro Lá no Centro de Cultura Adonias Filho Então, todos vocês estão convidados Estejam lá É importante que vocês se coloquem A universidade e tal Todos possam se colocar Para fazer parte deste colegiado Quando se faz presente Se a filha do curso Está presente A filha do curso Participa e é mesmo efetivo Para o Conselho de Cultura E nós também temos cadeira Para o Conselho de Cultura Para o Conselho de Cultura Entendeu? Então, há essa transversalidade Isso é pensado e é feito Verdade E assim Eu só deixo o seguinte Em relação ao que eu falei Dia 7 de setembro Eu tive com o Ítalo Para o projeto E ele me disse Que não tem agenda Na secretaria Não tem nada lá O secretário disse que tem E eu fico perguntando Alguém está falando a verdade Bom, gente Eu quero agradecer A presença de todos Acho que a gente já passou Do horário Inclusive Começamos a programação Um pouco mais tarde Mas na semana que vem Na quinta-feira A gente continua Com o encontro Começa nas 19 Tá? Volta ao horário normal Então temos mais dois encontros Pela frente Então até quinta A gente aqui No mesmo horário Bateu ponto Valeu Boa noite Boa noite Boa noite